Porque quando você estuda, você alcança o seu autoconhecimento, você conhece os orixás, conhece os valores dos guias espirituais, conhece os valores de cada entidade, conhece as características que são os fatores de cada orixá, e você vai conseguir direcionar todas as suas orações, você vai conseguir direcionar tudo o que você imagina para um benefício. E esse benefício, no começo, vai ser para si mesmo, mas você vai usar muitas vezes para beneficiar também outras pessoas, os seus próprios familiares. E o que é melhor ainda, que eu te falo aqui agora, estudando além do conhecimento, do seu autoconhecimento, você vai conseguir contribuir em questão de vibrações também dentro do seu terreiro. Eu tenho diversos alunos que são filhos de santo de outras casas, e eu nunca faltei com respeito com o pai de santo nenhum, nunca, nunca. Mas eu tenho certeza que a maioria dos filhos de santo que fazem curso comigo que são de outras casas, os pais de santo deles são felizes, porque os filhos melhoraram, de uma certa forma, e estão praticando a humanidade de caridade na casa deles. Então, quando você busca o seu autoconhecimento, quando você estuda, tenha certeza de uma coisa, é um ciclo. E esse ciclo faz com que você gire a roda com mais força, e com mais força girando essa roda, mais para frente você vai. Você vai subindo degraus, você vai alcançando a espiritualidade, você vai alcançando os seus benefícios para você e para a sua família. E qual é o benefício de fazer a caridade? É a satisfação religiosa, é o bem-estar consigo mesmo, é você saber que através do seu autoconhecimento, do que você aprendeu, você conseguiu ajudar outras pessoas. Você conseguiu ajudar com pensamento, com vibração, com vela, com canto, com palma, com conexão, mas você conseguiu ajudar outras pessoas, somente vibrando energias para aquela pessoa. E olha, que às vezes a pessoa nem precisa te pedir, o fato de você vibrar positivismo, você envolve outras pessoas. Seja alegre, como dizem os ciganos, não esqueça de sorrir, como dizem os ciganos, porque você sorrindo, você vai envolver outras pessoas. Porque não existe tristeza maior do que aquela que já esqueceu de sorrir, que não sabe mais sorrir. A caridade está no sorriso, está no ouvir também, está no aperto de mão, está no abraço. E a pergunta fatídica, a humanda de caridade, pai Paulo, acabou? O que você acha, nos dias de hoje, a humanda de caridade acabou? Eu digo que não, porque existem muitos terreiros bons. Existem muitos terreiros que lutam no seu dia a dia para ajudar os seus filhos a manifestarem seus guias com total confiança, a manifestarem seus guias para a prática da caridade, que são terreiros voltados, única e exclusivamente para o desenvolvimento mediúnico dos filhos, única e exclusivamente para a prática da caridade. Existem terreiros, mas existem também muitos marmoteiros. Aqueles marmoteiros que se intitulam autoridades da humanda, que se intitulam os messias da humanda. Na realidade, eles só querem apenas o seu dinheiro, querem apenas o seu like e o seu compartilhamento. Essa é a realidade. A triste realidade é essa. Então, se você me perguntar se a humanda de caridade acabou, não, ela não acabou. Porque existem pessoas que lutam todos os dias, mas infelizmente essas pessoas que lutam todos os dias não se preocupam com o mídia, não se preocupam com fazer vídeos, não se preocupam com colocar na internet o seu terreiro. Elas se preocupam em pagar as contas, elas se preocupam em manter o terreiro. E está aí, um grande problema. Porque se esses terreiros tivessem condições de poder colocar sua cara em mídias, talvez também eles teriam mais condições de manter o terreiro. Está aí uma coisa que nós temos que começar a entender. Os terreiros precisam buscar alternativas para se manter, sim. É a obrigação dos filhos de santo ajudar a se manter? É. Mas os terreiros precisam buscar alternativas para manter o terreiro. Eu tenho um filho de santo que faz eventos constantemente. É festa junina, churrasco, feijoada, tarde da linguiça, tarde disso, tarde daquilo, para manter o terreiro dele. E eu não vejo mal nisso, porque todos os dias de gira ele abre as portas e é tudo caritativo. Se o guia dá lá 10 quilos de vela para um consulente, aqueles 10 quilos de vela não é cobrado. Então a humanda de caridade não acabou. No entanto, quem não pratica a humanda de caridade, muitas vezes faz muito barulho. E eles acabam anunciando lá, né, o trabalho é tanto, para tomar um passe é tanto, para conversar com o Exu é tanto, conversar com o Caboclo é tanto, para tomar ele é tanto, com ele é tanto. Isso não é a humanda. Nunca foi. Mas a humanda de caridade, nós temos que tomar cuidado com a vil mulher, porque ela pode faltar também para manter o seu terreiro. E você pode perguntar, como iniciar a caridade sem comprometer o meu bolso? É criando uma consciência religiosa com os seus filhos de santo. É criando uma consciência religiosa com os seus consulentes. E como que se cria essa consciência religiosa com os filhos de santo e com os consulentes? É levando a palavra, levando o ensinamento. Porque se você leva a palavra e leva o ensinamento, eles vão conseguir entender que a estrutura tem que existir para que a caridade continue sendo feita. Para que a caridade exista, é necessário ter uma manutenção. É necessário ter um comprometimento tanto dos filhos quanto dos fiéis. Os fiéis ajudam sim a manter o terreiro. Os fiéis ajudam sim a manter a casa. Seja com doações em espécie, que é o dinheiro, seja doações de velas, seja com doações de incenso, produtos de limpeza, papel higiênico, etc. Toda doação é sempre muito bem-vinda para todos os terreiros de Umbanda.